Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda! Já é de casa, vamos para mais um vídeo! Hoje é a nossa primeira noite na casa nova e nós vamos fazer um vlog! Né, Luigi? Vamos dizer como vai ser a noite. Espera que não tenha mosquito. Cadê o dentinho? Passamos, já passamos repelente, vou pegar aqui o repelente, porque a gente passou. Passamos esse repelente, esse aqui. Tomara que não tenha mosquito e se tiver, tomara que o repelente funcione, né, Luigi? É? Agora vai todo mundo dormir e a gente volta mais tarde. Cuida! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia, bom dia! Eu com o meu penteado A Belinha fez o penteado em mim Eu tenho que gravar com esse penteado Então me aguenta aí, viu? Me aguenta aí que eu vou gravar com o cabelo Desse jeito que a Belinha fez Comenta aqui embaixo se você também tem uma filha Que faz penteados assim Em você Então vamos falar sobre a primeira noite Na nossa casa Peraí, eu vou... Pronto, agora melhorou Tava um pouco sujar A bolinha aqui da câmera do celular Nós dormimos cedo Ontem nós dormimos Era acho que menos de 10 horas Com a casa quase toda arrumada O quarto já tá arrumado Né? A sala também As coisas já estão no lugar Ô, Luíde! Não, filho! Luíde tá com o guarda-chuva Fazendo barulho E a noite foi super tranquila Graças a Deus É... Muito, muito tranquila Eu passei repelente em todo mundo, né? Porque eu fiquei receiosa de ter moriçoca De ter bichinho, né? Mas não... Nenhum moriçoca O Berg não quis passar repelente Porque eles não gostam E... Para, Luíde, meu filho! Oxe! Não! Olha aqui, ó O menino teimou Aparecendo aqui no vlog Não pode Não pode fazer isso E foi uma bênção Graças a Deus Primeira noite Vencida Com muita alegria Eu não... Eu fico sem palavras Pra dizer Quanto eu estou Grata Quanto eu estou Alegue Feliz Contente Com a nossa vida Com... Tava dizendo Que os aias ontem Depois que a luta passa A gente só consegue ver os livramentos E a gente só consegue agradecer Eu só consigo Eu não consigo lembrar De coisas ruins Que a gente passou E ficar triste Não Eu só consigo Olhar pro agora E pro que virá E agradecer a Deus Você tem noção Do que é Viver o cuidado de Deus? Então não adianta Ficar olhando Pro que passou Ficar pensando Lembrando Triste Chorando Pelaquilo que ficou Pra trás Aquilo que ficou Pra trás Já passou Já aconteceu Já tinha de acontecer E o agora É a sua preciosidade O agora É a nossa Quando eu falo assim A minha A sua A nossa Eu estou falando Em conjunto Pra também Chegar até você Essa mensagem Eu não sei Como é que está A tua vida Como é que está A tua situação Se tu perder alguma coisa Se tu deixar alguma coisa Pra depois Se tu deixar alguma coisa Pra trás Se alguém tomou Alguma coisa de você Eu quero te dizer Que o agora É o precioso O agora É o importante Eu me sinto Como quando eu me casei Quando eu casei E não tinha Nada Nada Mas a gente era Tão feliz A gente não tinha casa A gente não tinha carro A gente não tinha Não tinha Mas a gente era Tão feliz Tão feliz E eu me sinto Dessa mesma forma Ontra eu deitei aqui Nesse quarto E eu agradeci a Deus E eu disse Senhor muito obrigado Porque até aqui O Senhor nos ajudou Nos sustentou Nos levantou Nos acalmou Nos alegrou E a diferença E a diferença é que Com as experiências Com as decepções Com as dificuldades Nós ganhamos maturidade Apesar desse penteado infantil Deus sabe o quanto eu tenho aprendido Nesses 12 anos de casado Quanto o Isaías tem aprendido E não pense que o nosso casamento é perfeito Porque nós não somos A gente se arranha Às vezes Se zanga Eu me zango com ele Ele se zanga comigo Só que a gente sabe Que pra viver em paz É preciso renunciar Então às vezes eu renuncio Me calo Às vezes ele se cala Às vezes a gente Briga Depois se abraça Se perdoa Porque o casamento É assim O casamento É renúncia E de tudo que a gente passou O que eu posso dizer É que Deus tem cuidado de nós Eu quis gravar esse primeiro vídeo Pra gente começar Pra recordar Já pensou Que daqui a 10 anos Eu tô assistindo esse vlog Com o meu esposo Com os meus netos Com os meus filhos crescidos Eu só tenho motivos Pra agradecer ao Senhor Por tudo que nós já passamos Por tudo que nós já vivemos Porque tudo que nós passamos Nos trouxeram até aqui E eu não seria quem eu sou hoje Se eu não tivesse passado Por tudo que eu passei Então não tenha dúvida Tudo que você tem passado Serve de experiência Serve de transformação Pra sua vida É assim Nesses dias que a gente passou Na casa dos meus pais Gente É Sabe assim Foi um renovador Pra mim Como filha Tenho certeza que Pra eles também Como pais É Nós não tínhamos Uma 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 intimidade Sabe assim Eu não era Amiga da minha mãe Há muito tempo E depois que o Luiz Nasceu A gente A gente se aproximou novamente E tivemos E tivemos discussão Depois que a gente Ficou sem um apartamento E se reconciliamos Voltamos no Maranguape Voltamos para a igreja Fomos para o horizonte Para a igreja Que eu digo para o ministério Conosco O ano novo Começou Começou A gente estava A gente estava em paz Mexer com tudo Mexer com tudo Coloca na minha mão E quando você Quando nós Entendemos esse processo As coisas As coisas fluem Trouxe Então 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 Vale a pena Transforma Transforma Transforma-me Transforma-me De dentro para fora Transforma-me Senhor Me rendo a Ti Com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer Vou esquecer E uma nova história Eu vou viver, eu vou viver para a Tua glória Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu conheci esse louvor alguns anos atrás E esse louvor é uma oração Ouça ele, coloque ele no seu celular E faça essa oração, Senhor Me transforma Eu quero esquecer o que passou Eu quero deixar para trás E eu quero viver o novo Porque o Senhor vai fazer isso por você Assim como ele tem feito por nós Por mim, pela nossa casa Eu sou muito grata a Deus Por ter você aqui no nosso canal Eu sou muito grata a Deus Por ter esse canal Assim, não era uma coisa que eu achei Que eu pensei Que iria para a frente Que... Sabe? Eu nunca imaginei que teria você aqui perto de mim E o Senhor te trouxe E eu sou muito grata a Deus por isso Muito grata ao Senhor pela Tua vida Eu estou engraçada com esse cocô, né? Mas tudo bem Nós estamos ainda sem internet Mas eu vou editar Coloco no notebook E vou lá na minha mãe Para postar aqui no canal Que você já está assistindo Então, deixa o teu joinha abençoado Convida alguém Para vir para o nosso canal, mulher Nós somos quase 15 mil amigas É muita gente Muita gente Glória a Deus Convida a tua amiga Convida a tua mãe Tua tia Tua vizinha Tua colega da escola Da faculdade Manda o vídeo Para essa pessoa Abençoar a vida dela E dessa mulher Se inscreve no canal Da minha amiga Vamos lá fazer parte da família Convida alguém Para se inscrever no nosso canal Para que nós possamos crescer Mais e mais Para que nós Continuemos nossa amizade E que outras pessoas Venham também chegar aqui Pertinho de nós Deixo para você essa missão Convida alguém Para se inscrever no nosso canal Cuida Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau